Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na queda, ali em Boituba, São Paulo, centro nacional de paraquedismo E hoje nesse domingão vou fazer um salto muito doido com o meu amigo Rodolfo, que tá aqui se trevendo todo Fala aí, irmão, beleza? Ih, quem faz isso daí, maluco aí? Que ele fica na pinta ali, assim Que não vai? Mas daqui a pouco, ó Quem mais tá curtinho aí? Alexandro, Fábio, o brother aí, o Paulão, vamos lá, então galera, preparado? Vem comigo aqui, ó, vamos treinar aqui E aí, vamos lá? Para Jair, irmão, demorou galera, vamos lá pra cima jogar esses dois aqui, ó, na queda livre, uns 10 por hora Peruca FR Yeah! Mano lá meu brate, senta pink, olha que a minha tia da uma boa aí Carginho, irmão Cabeça Fizem-te a nosso pontinho neste bão também Foza Os dep begins Vai vai, vai vai Vai, vai 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 Olha que nem a menina ali, olha que vinha, mano, só lá do cara no chão, tá aí o pé da bunda, mais da minha perna, tá? Vamos lá, tá agachado, só ele. Música Show, valeu, raporra, parabéns igual. Curtiu? Porra, tá caralho. Pode ir mais, né não? Porra, que louva nessa porra. Parabéns, irmão, vem vindo a queda livre. E Rodolfo? Soa, recomendo, hein? Parabéns, irmão, prazer imenso estar contigo, tá? Queda livre é dessa presença, que sou o maior que você tem primeiro de mundo, entendeu? Vai ser o primeiro de mundo. Parabéns, irmão, valeu. É nóis. 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 É nóis.